Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados, mais uma vez temos aqui o meu lixo cosmético se não conhecem estes vídeos eu trago de x em x meses, normalmente é de 3 em 3 meses, embora faltam alguns dias para fazerem 3 meses neste momento mas bem, de x em x meses eu trago-vos o meu lixo cosmético e falamos sobre os produtos todos que eu utilizei até ao fim eu digo-vos se gostei, se não gostei, se comprava de novo ou não, portanto hoje temos aqui um saco que está cheio e é por isso que eu não fiz os 3 meses desta vez, porque tipo, imagina, isto já está tão cheio que está na hora de falarmos de determinados vamos até falar de todos os meus produtos e o que é que eu achei deles, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar olha então, um dos produtos que eu tenho sempre nos terminados são refills da Wild, estes aparecem em todos os terminados tipo, não há hipótese, eu uso Wild há 2 anos e portanto estão sempre aqui agora eu já só deixo estas capinhas porque consigo perceber assim os cheiros que tenho neste momento eu só tenho aqui cheiros de edição da metade, eu tenho 4 destes tenho então, cheguei até ao fim um de Cherry Blossom, que foi de todos, acho que entre o Cherry Blossom e o Beach Bum o Beach Bum foram os meus favoritos, e depois tinha também um Tropical Sorbet e um Ocean Mist estes foram muito bons, mas estes, de todas as edições limitadas deste verão inteiro o Cherry Blossom e o Beach Bum foram os meus favoritos, eu acho que vocês ainda têm o Beach Bum disponível eles de vez em quando, imaginem, trazem tipo restos dos cheiros de edição da metade e portanto se puderem experimentar, estes foram os meus favoritos, tipo até agora deste ano no entanto, já sabem que os meus favoritos da linha permanente é o Cherry Coconut and Vanilla estou mortinha para experimentar os cheiros de banho e já sabem que eu adoro Wild e tenho sempre desconto na Wild, vocês têm sempre o meu código, agora o meu código é Rita Pires, é só Rita Pires em Caps Lock e vocês têm 20% de desconto em tudo no site, seja refills, seja cases, seja o shower gel, seja os sabonetes eu acho que eles também têm os sabonetes lá, podem usar o meu código para 20% de desconto em tudo e já sabem que é uma marca que eu adoro, falo imenso e em breve digo-lhes o que é que acho dos shower gels todos os anos, normalmente, by the way, isto perguntam-me sempre, normalmente um refill dá-me para um mês normalmente, às vezes põe um bocadinho menos, mas bem, aqui 3 destes são meus, portanto, dos últimos 3 meses sendo que eu ainda estou a utilizar o Cherry Blossom e ele ainda não acabou, portanto, estes 3 foram os dos últimos 3 meses aliás, não, desculpem, estes 3 foram os dos últimos 3 meses e este foi um dos que o Boyfriend usou e eu pus aqui para falar porque era de edição da mitad. Depois temos outro produto que eu adoro e que já falei aqui 50 mil vezes Bioderma H2O Sensi Bioi, é o desmaquilhante bifásico da Bioderma que eu apaixonei, me descobri este ano quando saiu o Serum, o novo Serum, que eu abriu agora esta semana e estou a testá-lo pela primeira vez mas na altura eu fiquei muito curiosa com o desmaquilhante bifásico deles e desde então já vou na segunda embalagem estou a acabar a segunda embalagem agora. Este desmaquilhante é maravilhoso, eu só tenho pena que seja tão pequenino no entanto, ele é potente, vocês não precisam de muita quantidade para retirarem tudo o que é maquilhagem à prova d'água têm que agitar, ele é bifásico, metem no algodãozinho, seja reutilizável o algodão normal, whatever isto retira a máscara à prova d'água, eslique, lip, seco, máscara, tudo. Depois temos aqui alguns produtos de cabelo este é o condicionador, mas também já tive o shampoo desta linha, não é dos meus favoritos da minha linha favorita, assim, tive mais em conta este Giovanni de Castro Oil Era Fiche mas a minha linha favorita mais em conta continua a ser a Elvive Dream Long tenho aqui uma máscara reconstrutora que eu adoro, já tive tipo N vezes este Dream Long também costumam aparecer aqui sempre no canal, portanto vocês já sabem que tiverem cabelos se tiverem cabelos longos, pontas espigadas, pontas mais secas, Dream Long é top também gostei da Elvive desta linha de hidra e alurónica ácido eu acho que vos falei no shampoo nos últimos terminados e o condicionador estava mesmo a terminar e só o terminei agora, gostei, no entanto, tipo Elvives continuo a preferir Dream Long versus este, acho que hidrata melhor o cabelo no entanto, a água, a Magic Water desta linha oh my god, é a melhor de todas agora estou a utilizar uma Magic Water da Dream Long, mas esta é a minha favorita tipo, é bem estranho, porque simplesmente deviam ter os mesmos princípios ativos e fazerem a mesma coisa e eu em termos de shampoo, condicionador e mágica, prefiro Dream Long mas em termos de Magic Water, prefiro extra de hidra e alurónica, mas olhem sinceramente, são todos bons, hidra e alurónica e Dream Long são duas linhas maravilhosas em conta no supermercado e estas águinhas mágicas, vocês têm que experimentar estes tratamentos lamelados, porque isto deixa o cabelo brilhante, doze, suave é tipo uma cena incrível vocês só precisam deixar tipo 2 minutos e o vosso cabelo fica maravilhoso. Ainda em shampoos, temos um shampoo roxo da John Frieda, este foi dos shampoos roxos que mais me durou porque era bem concentrado, este é o Violet Crush for Blondes e é o Intensive Purple Shampoo, ele também tem aí o normal, não intenso, eu quis o intenso e era bem potente eu não precisava de muito, não só para ele fazer o efeito matizador, como também não precisava de muito para fazer espuma. Durou muito tempo, eu acho que ele me durou pelo menos um ano é daqueles shampoos roxos, mas com tipo pigmentos bem intensos, azulados, cocheados, que ajudam a cortar os tons frios do cabelo gostei muito, agora estou a utilizar um roxo da Kerastase, mas é um shampoo que eu voltarei sem dúvida a comprar até porque tem um preço muito mais amigável. Temos esta máscara da Lush, a Marilyn, tratamento de cabelo, também para cabelos leiros. Meu Deus, esta eu não gostei nada e eu adoro Lush, vocês sabem, mas esta eu não senti que fizesse grande cena e tipo era bué secante porque isto aplica-se no cabelo seco antes de lavar, ou seja, a ideia é deixar o cabelo cheio desta máscara, descomprimento às pontas e deixar atuar 20 minutos e só depois retirar em água abundante e lavar o cabelo normalmente com shampoo, condicionador de máscara, whatever. Supostamente isto ajudava a dar um tratamento, é um tratamento iluminador para um loiro atrevido e natural solta o loiro cá em ti. Não tem alguma coisa? Nada, foi só secante e não gostava nada do cheiro. O packaging está um bocado no jeito, mas isto depois vai ser devolvido na Lush porque eu gosto também de entregar os meus potes não só porque são recicláveis, mas porque depois também me dão uma máscara gratuita. Temos os contrastes, mais contrastes de sempre temos os dois produtos caros ok? Um é tipo o melhor shampoo seco de todo o sempre que alguma vez utilizei que já tive. Sei lá, eu acho que isto é a minha quinta embalagem, sei lá, não sei. E tenho duas a serem utilizadas neste momento ali na casa de banho. Já este e é tipo Olaplex. Olaplex é caro também gente. Eu adoro os produtos Olaplex mas este shampoo seco deles, novo tipo não fez nada por mim. Sinceramente não sei se sou eu que tenho um cabelo extremamente oleoso e se este é para cabelos menos oleosos, mas tipo a sério que não valeu-te todo o dinheiro e não valeu o nome Olaplex porque Olaplex tem mesmo coisas muito boas que eu já falei até várias vezes aqui no canal, mas este shampoo seco se lhe deu um boé. Aliás, ele já está apontado como um dos produtos que mas me desiludiu no ano porque tipo não fez mesmo nada de especial. Ele diz que absorve o seco, dá volume e refresca e desintoxica o cor cabeludo. Clean Volume Detox. Nem volume, nem limpo, nem nada. A única coisa boa era o cheiro. Não era potente o suficiente para a minha luzidade. Deixava também um light cast como este, mas este enquanto depois se trabalha e ele desaparece e deixa o cabelo com volume, mais seco durante os próximos dias, com um bom cheiro e tudo. Este não era de todo o suficiente. Eu sentia que aplicava imenso, gastei isto muito, muito rápido e deixava o meu cabelo estava sempre com aquele aspecto oleoso. Tipo, não me ressecava, não me absorvia a luzidade, não. Não era o suficiente. E não tinha a potência de termos de spray que este tem que tipo sai logo boé. Este aqui tipo ficava boa o tempo. E tipo nada. Mas já, este não me voltarei sem dúvida a comprar. Este é o meu favorito e lá está. Tenho dois na casa de banho neste momento. Tenho um que está tipo a menos de meio e um cheio que é para nunca ficar sem. É tipo a melhor ser, é de sempre. Temos a essência. Temos a The Cosrx que ainda tem tipo uma utilização que eu vou utilizar hoje que é maravilhoso. Já tenho outro a ser utilizado. Eu sempre recomendo isto a toda a gente. Pessoas com pele oleosa, pessoas com pele mista, pessoas com pele seca, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, tudo. Este produto é tão bom. É o Cosrx Advanced Snail 96 Missing Power Essence. É aquela essência pegajosa com aspecto nojento que deixa a pele plump, preenchida, hidratada, luminosa incrível. Com 96% de secreção de baba de caracol, que é nojento, mas é tão bom para a nossa pele. E tem uma essência da 111 Skin que era cara como tudo. Isto sim acho que num beauty chest da Look Fantastic e eu estava com boas expectativas, porque esta marca é mesmo boa cara. Era uma essência tipo mais líquida, não era pegajosa nem nada como isto, mas era sustentamente antioxidante energizante e reparadora. Literalmente eu não vi a diferença nenhuma com isto. A única cena fixa era o cheiro e a sensação refrescante na pele. Não me fez grande cena, portanto olhem. Tipo às vezes o preço não quer dizer nada. Eu não achei nada de especial e pronto. Sinceramente não vou comprar de novo, porque acho que não... Acho que ainda por cima foi o primeiro produto que experimentei da marca e não fiquei nada bem impressionada. Um cleanser da BioScience que eu adorei, que é o Squalane Amino Jelly Gentle Cleanser com aminoácidos aloe vera e que era basicamente em gel, mas... E também tem Squalane desculpem, que era basicamente em gel. Estou a pensar demasiado rápido porque eu tenho uma consulta daqui a meia hora e tenho que sair de casa daqui a 15 minutos, portanto tenho que me acelerar um bocado. Mas este cleanser era basicamente um dos cleansers menos intensos que eu experimentei. Ótimo para uma pele mais sensível, uma pele mais seca. Mas, sem ser muito rico porque às vezes quando eu sinto que é suave gentil e hidratante e calmante eu sinto que não faço espuma o suficiente para sentir aquela sensação de limpeza e eu senti tudo nisto só. O Squalane é realmente um bom óleo para umas peles mais mistas e eu gostei muito deste cleanser. Não é o que eu estou a utilizar neste momento porque eu tenho 3 cleansers em espera, mas sem dúvida que é um que eu voltarei a comprar. Não é o meu favorito, mas é capaz que pode estar para aí no meu top 3. Um Elemis Pro Collagen Eye Revive Mask eu adoro a linha toda da Elemis e esta máscara de olhos era top para a noite. Isto aqui era tipo em formato bálsamo um bálsamozinho rico, parecia uma cera e eu quando fazia uma face mask à noite fosse de hidratação ou de firmeza, punha sempre isto à volta dos olhos para me hidratar e ele absorvia na pele e ficava a noite toda a trabalhar e sem dúvida tenho muito a pena que isto tenha acabado e sem dúvida que em termos de máscaras de olhos de noite foi a que eu mais gostei de todas. Tipo, também gosto daquelas máscaras de biogel, de tecido, etc. Mas tipo, isto foi das máscaras de olhos que eu senti que me melhorou melhor mais o olhar. E muitas das vezes quando eu gravava aqueles vídeos de uma paleta de 3 looks em que eu tinha que me desmaquilhar tipo 4 vezes se fosse preciso, à volta dos olhos e ficava com os olhos a arder, guarda secos. Eu dormia com isto e no dia seguinte estava como se não se passasse nada. Eu espero sinceramente que isto ainda exista porque eu vou pôr no meu carrinho de look fantasia de novo porque isto era amazing. Este eye patch também era um pai fixe, super em conta e gostei muito deles. Os de Bakuchi Yoda Makeup Revolution ou Revolution Skincare. Smoothing Eye Patches with Cranberry Extract. Tinha 60 eye patches. Eu gostei muito. Utilizava os mais para de manhã. Em termos de patches baratos, tipo aqueles garniers e não sei o que, Makeup Revolution, estes foram os que eu mais gostei. Gosto muito os da Pixi. Os da Pixi são tipo top, top, top mas estes também gostei muito. Temos uma vitamina C da CosRx que eu estou agora na segunda. Eu tenho gostado muito, embora eu soube agora recentemente que esta vitamina C supostamente é bem instável porque ela pede para ser guardada no frigorífico e supostamente isto quer dizer... Lá está, estão a ver? Tipo, eu não percebo este tipo de coisas porque eu não sou experto. Mas percebi por expertos, neste caso percebi pela Sarah Fernandes, a Makeup Town, não sei se vocês a seguem, mas ela é top. Percebi que quando as vitamina C pedem para serem guardadas no frigorífico, quer dizer que a vitamina C não é instável, pode oxidar e pode se estragar e tipo, sabem? É porque não é uma fórmula que está muito bem conseguida. Se calhar não é a melhor fórmula de todas, mas bem, vou continuar a utilizar. Tenho uma que está aberta neste momento e estou a gostar muito. So far, eu acho que tenho tido sorte com ela. Esta pelo menos correu tudo bem, tipo, senti que se fez sempre o seu efeito iluminador e tenho pena de tipo, não poder confiar nisto tipo a 100%, mas bem. Tenho a segunda, vou utilizá-la. Depois vou ver se arranjo uma que seja assim, não é que esta é tipo, é bem potente. Tem 23% de vitamina C e também tem ácido hilerónico que hidrata, que é algo que eu queria. Eu gosto de uma porcentagem alta de vitamina C, mas bem. Se calhar tenho que voltar para a minha Paula's Choice ou bem. Se souber as vitaminas Cs que sejam potentes, mas que aguentem-se, tipo, não sejam instáveis, digam-me abaixo nos comentários. Tenho um cleansing balm da SVR que eu falei-vos aqui no canal, gostei muito e acho que é para pele. Não é o meu cleansing balm favorito. O meu cleansing balm favorito continua a ser o da Emma Hardy. Emma Hardy é tipo, the best, sabe? Emma Hardy, Evlom e Elamice são top. Sendo que Emma Hardy é tipo, number one. Mas este, também gostei muito. Acho que gastei-o muito rápido porque ele é muito líquido. É um cleansing balm, não é um óleo, mas é tipo muito líquido e escorregadio e tipo, usava-o muito rápido. SVR tem produtos muito bons. É só, este bálsamo desmatilante tinha apenas nove ingredientes. Era assim, mais simples em termos tipo, sensoriais, experiência, tipo, cheiro, etc. Mas funcionou super bem. Retirava-se sempre tudo. A única, o único senão é mesmo que gastei-o muito rápido. Mas é ótimo para peles mais sensíveis porque tem uns ingredientes tão limpos e tão simples que dificilmente vai criar alergia a quem quer que seja. Temos o creme de rosto da Paula's Choice que eu gostei, mas a textura não era a melhor. Este é o Youth Extending Daily Hydrating Fluid com SPF 50. Se eu algum dia quiser um creme que seja duplo, creme e SPF, este é o primeiro que eu vou comprar. Mas em termos de textura não é o que eu mais gosto. Portanto, enquanto eu puder ter, tipo, o creme separado com uma textura boa e fixe e o SPF separado com uma textura boa e fixe, é isso que eu vou continuar a fazer. Temos um retinol serum da Inkey List que vocês já sabem que eu já falei de ele várias vezes. Já tive para aí uns 4 ou 5 destes. Estou neste momento com algo mais forte. Agora encomendei, por exemplo, o de 1% da Inkey List mas acho que para quem se quer iniciar com retinol é top. Um Ritual of Sakura Soap Bar, um sabonete do Ritual of Sakura que eu levei para viagem. São bons sabonetes. Temos um creme de mãos, aliás, da Garnier, o Super Hand Food 48 Hour Repairing Balm. Dos cremes mais ricos e mais hidratantes que eu às vezes experimento é para as mãos. Eu tenho neste momento um que está a acabar. Também tenho aqui outro by the way, o da Chanel. Este é tipo o meu guilty pleasure, porque este creme de mãos é anti-idade. Este é tipo altamente hidratante e reparado quando as peles são mesmo secas, secas, secas. Eu este vou tendo on e off, porque é tipo um guilty pleasure, mas é mais anti-idade. Ele é hidratante, mas mais anti-idade. Gosto muito dele. Já o tive várias vezes. Este aqui é mais quando eu tenho as peles e as mãos muito, muito secas. Excelente para o inverno. Agora vou acabar com os meus mais fininhos que eu tenho mas quando chegar àquela altura, tipo de dezembro outra vez e tiver um frio de rachar, this is it. Este é tipo dos melhores cremes para quem tem as mãos mais secas que eu alguma vez experimentei. Temos um mini creme de corpo da Sol de Janeiro Bom Dia Bright Cream com AHS. Gosto muito do cheiro destes cremes, mas este canino dá-me para tipo duas utilizações, portanto não vos posso dizer muito mais. Temos um creme de firmeza da Clarins, o Body Fit Anti-Cellulite Contouring Expert. Curiosamente, embora sejam daqueles cremes anti-cellulíticos que fazem efeito de frio, era um frio fresquinho só, não era aquele frio de rachar que eu odeio. Se vocês me seguem aqui há algum tempo, vocês sabem, eu tipo, eu não gosto nada de produtos que fazem efeito de frio na pele porque eu sou boa a frio-denta, mas isto é tipo aquele efeito, é quase mentolado, é tipo refrescante sem vos deixar a tremer iria bater o dente. Por acaso gostei muito da textura durou muito bem, eu só utilizei mais nas nádegas e nas coxas, tipo, que é a zona onde eu tenho mais celulite, mas gostei muito, senti que me durou bem. Gostei da firmeza que deixava na pele, senti tipo uma diferença abismal. Não, claro que não, tipo, a celulite, tipo, é de esporto cremes, alimentação, genética 50 coisas misturadas. Claro que se um creme puder ajudar, este ajudou um bocadinho, mas tipo, massagens também de firmeza também ajudam. Foi um bom creme anti-celulite que eu gostaria de voltar a ter sem dúvida. Temos aqui, só para vos dizer que este é o cheiro do meu carro, eu já os disse várias vezes. Eu tenho aqui, então, tipo, os refills do Car Perfume, do Ritual of Mer, que é o cheiro de laranja doce e madeira de cedro. Um óleo da Revolution, da Revolution não, este era da Revox, exato. Era o óleo tipo estilo B.O.L., mas da Revox e gostei muito, achei muito parecido ao B.O.L. We Are Paradox Repair. Já tive este produto antes e adoro. É um 3 em 1 Conditioner Hair Mask e Finishing Cream. Estes minis vêm muitas vezes no look fantástico. Este produto é muito bom para deixar o cabelo macio. Podem usar como máscara, como creme de acabamento ou como condicionador. Já utilizei das 3 maneiras e gosto muito. E deixa sempre o cabelo bem suave e bem reparado. Temos um creme de olhos de Heisenberg. Gostei muito. Refrescante. Era bom mais para o dia porque assentava muito bem a martilhagem por cima disto. Era bem levezinho, hidratante, transparente, mas de rápida absorção. Deixava uma boa hidratação na pele, mas acima de tudo deixava a pele muito macia e muito lisinha. E a martilhagem assentava muito bem. À noite eu queria uma coisa se calhar mais intensa, mas para o dia era top. Temos outro de olhos que eu também utilizei. Este aqui eu estava a utilizar há tanto tempo. Eu andava a alternar este com este porque o da L'Oreal não havia medo eu acabar. Meu Deus, eu comecei a usar isto em Fevereiro. Só acabou agora. Estamos em Outubro praticamente. Este é o Revitalift. 2.5% de ácido hialurónico e cafeína. Com as bolinhas de metal que faziam um efeito refrescante de manhã para fazer aquele efeito tipo de puff nesta zona dos olhos. Ótimo hidratante de olhos. Refrescante e fininho. Gosto muito, muito, muito. Às vezes não era o suficiente porque ele é tipo boé fino, mas eu ia alternando entre estes dois e pá, custava muito utilizar tanto um como o outro de manhã. Este da L'Oreal é barato, tem uma boa concentração de ácido hialurónico e é daqueles produtos que vos dura imenso porque ele é líquido, líquido, líquido e vocês não precisam de muito. E estas esferas metálicas, por acaso, sentia-se era uma sensação refrescante muito fixe na pele. Facial Radiance Pass da First Day Beauty isto vem numa beauty box. Era aqueles disquinhos que fazem a esfoliação à pele. Gosto, mas prefiro um tónico esfoliante no dia-a-dia. Temos uma Renaissance Mask da Osskia que é uma das máscaras que eu mais gosto para reparar a pele. Meu Deus, eu estou sempre a recomendar isto a toda a gente. É iluminador é reparador, é altamente hidratante, é top, top, top da pele. É daqueles produtos que eu já tive duas ou três vezes e vou voltar sem dúvida a encomendar. Só tenho que ver que seja um tamanho pequeninho. Ainda em skincare temos Instituto Ecederma. Esta não é a tampa dele. Eu tive que pôr porque eu parti a minha tampa. Este sérum, Age Proteon, é supostamente um sérum que retarda o envelhecimento da pele. Eu gostei muito da textura dele e sinceramente parece-me muito bem. Só tenho pena que seja tão caro. Este produto supostamente tem uma tecnologia boa XPTO e portanto eu não vos consigo dizer se fez alguma coisa em termos de retardar o meu envelhecimento. Tipo, a minha bala está boa. Portanto, acho que sim, mas podem ter sido mil e uma outras coisas. Mas gostei. Gostei da experiência toda do sérum e senti que era um bom sérum, embora muito caro. Este sérum foi péssimo da Zelens. Este T-Shot Urban Defense Sérum ele veio a este de viagem e tipo, altamente arrependida porque isto ainda por cima aplicava a maquilhagem por cima e aplicava SPF e maquilhagem e isto fazia-me tudo esfarlar. Péssimo. E detestei o cheiro. Tipo, eu tenho bem pena porque isto vem no calendário da devenda do Loco Fantástico do ano passado e eu estava... Ele tipo prometia por ter não sei quantos chás diferentes, prometia mil e uma coisas e eu tipo não gostei nada da experiência dele. Temos mais um sérum de vitamina C. Este foi o 15% Viter Energy Complex. Isto era da marca Skin & Lab coreana que eu adorei. Este era mais sustável. Não é tão concentrado em vitamina C como este, que é uma pena, mas se for mais sustável, se calhar este eu volto a comprar. Embora eu queria uma coisa mais potente. Mas bem, este também gostei muito e acho que para quem se quer iniciar com vitamina C é um bom sérum de vitamina C. É um preço muito mais amigável nos sites coreanos. O creme de olhos da Drunk Elephant, o Seatango, multivitamin eye cream. Adoro este creme de olhos altamente hidratante, mas com vitamina C. Ajuda a eliminar e ajuda com manchinhas de hipercalimentação. Eu adoro Drunk Elephant. Vocês já sabem. E agora temos quase tudo de produtos de maquilhagem. Temos só mais aqui dois produtos de cabelo, três produtos de cabelo, quatro produtos de cabelo, quatro produtos de cabelo. Então, temos o Aveda Botanical Repair Strengthening Leading Conditioner. Este é tipo, não é conditioner, é treatment. É daqueles produtos de leave-in para deixar nas pontas e deixar o cabelo sedoso, brilhante e também ajuda a proteger as pontas da secagem com o secador. Gostei, mas tipo, não mudou a minha vida. Sinceramente percebi, tipo, produtos com maquilhastase para este efeito. Temos este Garnier Óleo Super Matizante. Vocês se tiverem cabelo loiro ou cabelo com uma destas claras e de vez em quando nem o shampoo rosso vos consegue tirar aqueles tons de laranjas. Isto é maravilhoso. Esta óleo e é bem barato. Eu comprei isto, sei lá, para aí de 3 ou 4 euros e é uma máscara que vocês têm que deixar para aí uns 10, 15 minutos, mas isto faz dos efeitos mais matizadores que alguma vez utilizei. Já tenho ali outra e esta já foi a segunda, portanto já vou para a terceira. Amo profundamente. Amo mesmo. Um Grow Gorgeous Intense Hair Growth Serum de sérum para crescimento de cabelo. Eu fiquei um bocado traumatizada porque o ano passado, como utilizei, fiz tantos antibióticos que criam muito cabelo e então estava a sentir um bocado nos vídeos. Mesmo a agarrar o cabelo tipo, eu continuo a não ter pouco cabelo, mas tipo eu tinha mais cabelo, sabe? E estava a sentir no rabo de cavalo e tipo aqui nos vídeos que estava com menos densidade e foi porque me caiu muito cabelo e então fiz este sérum só naquela, tipo, tentar que o meu cabelo cresça mais rápido, basicamente. Portanto olhem, vamos ver. Se calhar devia ter feito mais do que um. Ainda não estou a sentir tipo uma diferença gigante tipo que o meu cabelo cresce bem já por si eu queria só tipo acelerar o processo. Será que acelerou? Não sei. Vamos descobrir. E achei fixe a cena dele não deixar o cabelo oleoso no dia seguinte. Eu utilizava isto, o meu cabelo ficava bem molhado, tipo parecia que estava lambido, mas eu dormia com o rabo de cavalo e de manhã quando acordava estava sequinho, que eu gostei. K18, que eu tipo já falei aqui mil vezes no canal é um must have para reparar o cabelo. Tipo não há nada como isto. Eu só tenho pena que os grandes estejam sempre escutados. Já tenho outro. Este já foi o segundo, portanto já estou no terceiro. Não vivo sem isto. E este óleo de acabamento, Leave In da Davines, que eu acabei com ele agora mesmo antes de gravar, pus nas pontas. Meu Deus, é tão bom. O Oil Oil é um dos melhores óleos de acabamento que alguma vez utilizei. Está no meu top. É Moroccan Oil, que era a Staz e Oil Oil da Davines. Amo o cheiro, amo a textura, amo como o cabelo fica. É tipo maravilhoso. Este blouse cherry foi descontinuado. Adorava. Era um iluminador, mas foi descontinuado. Temos dois pós soltos. Este Velvetizer, de onde me indiquei que eu dei conta que era dos meus pós mais antigos soltos e foi descontinuado. Já o acabei. Não interessa, já não existe. Peach Perfect da Too Faced, que cheirava a pesseguinhos e era maravilhoso. Eu acho que isto ainda se faz. É um belo pó matificante que faz efeito blu nos pós e cheira super bem em pêsseguros. Temos também outro pó da Chanel. O outro pó solto, neste caso, este é o da Chanel. É o Poudre Libre Universal no tom 20. Tem ali outro já para abrir. Este é daqueles que eu uso muito, principalmente no meu kit. Eu uso muito em mim, mas isto foi terminado principalmente no meu kit. É o que eu mais uso em noivas. Temos também falando da Chanel. Finalmente o soletã. Este estava nos produtos para terminar este ano. Acabámos com o bronzer em creme e já tenho outra em espera. Este é o meu bronzer favorito de todo o sempre. Temos, ah, temos aqui mais um pó. Temos um pó bronzeador da Chanel Le Beige no tom mídia. Este, ai, desculpem. Ele não está completamente terminado. Vou-vos mostrar. É que eu tenho aqui pedacinhos, estão a ver? Estes pedacinhos que eu já não os consigo propriamente usar, mas decidi trazer-vos aqui para vos mostrar. São ótimos estes pós Le Beige. Este era daqueles que tinha abril de edição limitada, que já não existe, mas existem os normais que eu também adoro. Um primer da Catrice, o HD, que já não existe. Gostei. Temos um primer também de olhos da MAC, o Prep & Prime 24 Hour Eye Base, que também gosto muito. É um dos meus primers de olhos favoritos. Temos um 24 Hour Brow Setter Travel Size, que eu amo. Uma MAC Stack, máscara de pestanas, que eu também amo. Temos um Glossier... Não, não é o Glossier. Desculpa. É o Colourpop Brow Boss Gel. Este gel transparente para as esperancelhas, que não é o meu favorito. O 34 Hour Brow Setter, da Benefit é sem dúvida o melhor de todos. Um mini retinol 1% da Paula's Choice, que eu gostei muito. Um mini Kerastase Unleashed Oil Team, óleo de pontas que eu levei para a viagem. Vocês já sabem que este é um dos olhos que está no meu top 3. Só tinha este mini que tipo levei para a viagem. Concealer da Clarins, o Instant Concealer. Tenho vários no meu kit que gosto muito. Entretanto, isto foi descatinado. Portanto, olha, tenho os restos que estão no meu kit. Mas isto já não se faz, infelizmente. Temos um Body Miss da Sol de Janeiro Brazilian Crush, que cheira super bem. Um Maybelline Vinyl Ink no Tom Koi. Este foi o primeiro de todos que eu experimentei e que comprei e já o acabei. Tipo, isto teve para aí um ano na minha coleção. Eu uso tanto estes produtos. Portanto, primeira cor que eu comprei e já terminei. Temos mais dois batons. Temos um Chanel Rouge Alure Velvet Extreme em 112 Ideal, que era o vermelho da linha Velvet Extreme, que já não existe. Acabei com ele até ao fim. E temos um Mac Snob, que não acabei, mas está com cheiro a ranço. Portanto, fica aqui para o lixo. E, por fim, temos um spray facial da Emma Hardy, o Plumping Hydrating Glow Mist, que eu utilizei muito durante este mês, durante estes últimos meses, por cima da maquilhagem e dava um glow fixe à maquilhagem. Sem fazer com que a maquilhagem ficasse diferente, digamos assim. Um mini perfume Good Fortune da Victorian Wolf. Vim a ter isto de vez em quando para uma viagem mas não é um daqueles perfumes que eu acho que faz falta na minha coleção, porque acho que não o vou usar assim tanto. É engraçado porque ele assim de repente, tipo no papel, não parece muito fixe, mas na pele eu até gostei. Hoje temos um mini Sicle Place de Viagem, vocês já sabem que eu tenho sempre o grande também. Temos uma mini máscara da Bondi Sands, a Pure Self-Tenning Sleep Mask. Máscara, uma máscara que eu estava com boi da mente de usar e gostei imenso. Em vez de terem gotas autobronzadoras, é uma máscara de hidratação barra creme autobronzador de noite, que dava um glow e um bronze muito, muito fixe, sem deixar nem manchas, nem um cheiro estranho. Por acaso, gostei muito. E, se por algum motivo algum dia ficassem gotas, eu ainda assim prefiro o método das gotas, mas se algum dia ficassem gotas, era uma boa opção. E, por fim, temos um Aqua For de Lábios, reparador de lábios, que é um dos meus bálsamos favoritos, e uma paleta de iluminadores da Péla Pierre, que está completamente destruída e também tinha que terminar este ano. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Tenho neste momento 10 minutos para ir para a minha consulta, portanto vão-me despachar. Espero muito tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se já se comentaram algum destes produtos, gostam ou não gostam. Espero que tenham gostado. Já sabem que estes vídeos terminados são dos meus favoritos de gravar e parece que são também alguns dos vossos favoritos de ver aqui no canal, portanto espero muito que tenham gostado. Acho que agora já só temos terminados por ano que vem, portanto, olha, último terminados deste ano. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. E aí Tchau 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 Tchau